A categoria Bodybuilder até 100 quilos, chamar o participante número 3, Jean-Luca Vena Russo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Jean, vai ser o único atleta nessa categoria, parabéns, automaticamente você já é campeão da categoria, mas você vai fazer a sua apresentação, as poses compulsórias e a sua apresentação individual, ok? Então, na frente do palco, nós vamos fazer um quarto de volta, totalmente de frente para os árbitros, um quarto de volta à sua direita, 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 Duplo riscos de frente, Expansão dorsal de frente, Peitoral melhorado, Tríceps perteu melhorado, Lúcleo bíceps de costas, Expansão dorsal de costas, Abdominais de coxa, Música do atleta número 3, Na apresentação individual, Música do atleta número 3, Na apresentação individual, Música do atleta número 3, 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 Obrigado.